Como eu já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Meu nome é Gabriele e eu sou estudante do município de Seriaem e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da importância do Prevup. Primeiramente, eu quero ressaltar o papel que o Prevup tem em ampliar as nossas oportunidades, uma vez que estudantes de altíssimos talentos não têm as condições econômicas de arcar com os custos pré-vestibulares. O Prevup, por ser um curso totalmente gratuito, que oferece aulas de extrema qualidade, oferece materiais que nos ajudam a desenvolver esse conhecimento e o nosso lado cognitivo, ele também nos ajuda no âmbito social, ao qual nós estamos em pleno contato com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Diante disso, é imprescindível destacar o papel fundamental que o Prevup tem na igualdade social, usando o Dharma mais poderosa, a educação, tal qual afirmou Nelson Mandela.